Eu acredito na era digital principalmente pelo fator da proteção. Antigamente um artista colocava um CD numa rádio FM, a gente não sabia se aquela música estava sendo relatada para o ICAD, se a sua associação tinha acesso a esse movimento dessas obras. Hoje em dia tu larga uma música na internet, coloca no Spotify ali, se a pessoa realmente clicou na obra Milonga, de Lenin Nunes, por exemplo, vai contar o direito autoral para o Lenin Nunes. Não existe uma maneira de burlar esse sistema. O servidor não mente, apertou o play ali, vai contabilizar para esse artista, ele vai receber. Isso é o que me dá esperança na era digital no quesito do lado da trincheira dos artistas, do autor, do criador de conteúdo, do compositor, do cara que está no estúdio grameando ali para projetar um tema, entendeu? Isso é o que eu vejo de positivo no cenário autoral. Claro que a gente vê um mercado que as grandes plataformas aí, todas elas, judiam de artistas, definem o mercado e como elas vão pagar e quanto pagar. Acontece que agora, no fator da arrecadação para o artista, eu vejo esse cenário positivo, porque o streaming não vai mentir. Quem realmente estiver com trabalhos projetados, com a sua boa companhia de comunicação, com a sua música rodando, não haverá ocultação de dados. Realmente vão bater os dados, as estatísticas e se esse artista tiver organizado, relatado suas obras para a sua associação, logo ele tem a resposta em royalties ali financeiro. Mesmo que a gente saiba que o mercado ainda oferece pouco, mas dentro da atmosfera da era digital, do streaming, esse é o panorama mais positivo que eu enxergo. Comecei a me envolver em setores de produção que a gente reconhecia que precisavam, tinham lacunas que precisavam ser preenchidas, dentro do trabalho especificamente de um produtor executivo, do que os artistas esperam de um produtor, precisa ser feito. que foram desde escrever projetos, cuidar de planilha financeira, administrar o show, ver quem é que vai cuidar da luz, ver quem é que vai cuidar do som, cumprir o rider técnico, enfim, todos os processos de organização para um projeto acontecer, para um palco ser montado, ou para um show circular, seja turnê, seja uma gravação, seja apenas uma simples gig. Então, dentro disso, você criou um universo de percepção dentro dessa era online e que acabou me levando até hoje o selo e esse canal no YouTube onde eu disponibilizo esse conteúdo, das produções que me envolvam. Aí vieram as produções do DVD, por exemplo, o Comparse Elétrico Filme, foi um trabalho que tenho muito orgulho, que foi produzido lá em Sita Maria. A gente operou uma campanha de financiamento coletivo, que é chamada de crowdfunding, do cantor Perisca Greco, e a gente produziu um álbum da Comparse Elétrica. E esse álbum foi premiado no Massoriano, tiveram seis indicações. Também, um trabalho lá em Santa Catarina, a gente fez o Baguales, um DVD, um poeta catarinense lá que reuniu grandes nomes da música regional gaúcha. Eu tive o prazer de dirigir esse trabalho também, a parte do visual. E hoje em dia, a partir da percepção de todas essas necessidades de atualização do mercado, do movimento, da agora a era digital, em vez de a gente produzir um CD para a fábrica, a gente pensa um roteiro para o YouTube, um material de uma campanha, uma websérie, para poder alavancar o artista e comunicar diretamente com o público-alvo. A partir disso, tem o conhecimento que precisa ter com o direito autoral, respeito dessas diretrizes. o autor da letra, o autor da melodia, os instrumentistas que gravaram. A gente tem que gerar o CPF dessas pessoas, colocar o direito conexo, e aí sim se atrelar a outras distribuidoras, as distribuidoras no qual oferecem essa consultoria com o selo para fazer andar projetos de artistas independentes. Resumindo é isso, eu sou um agregador digital, a gente costuma falar o trabalho de selo, e para isso que serve o meu trabalho hoje em dia no quesito música autoral do mundo, seja violão ou não. Pode ser que tenhamos um cenário esperançoso financeiro para os compositores dessa geração, que estiveram organizados, estiveram prontos para projetar as suas coisas, mais ou menos por aí. Ainda tem um mercado para ceder, obviamente, mas o que eu percebo, o que eu defendo hoje em dia, quando o artista me pergunta o que eu faria se eu tenho um orçamento X e um trabalho para lançar. Bom, tu já tem um álbum gravado, e agora tu precisa projetar esse trabalho. Em vez de, quem sabe, se a gente tem um orçamento muito específico, não adianta a gente colocar um caminhão lá em São Paulo, vir com os discos daqui, queimando óleo, pneu, sendo que a gente pode pensar uma campanha audiovisual, lançar esse artista bem posicionado na internet, fazer uma campanha de posicionar esse álbum no streaming, na era digital, em dois dias esse link está lá em Hong Kong, entendeu? E a gente pode projetar o artista dessa forma. Aí essa grana de disco, plástico, pneu e óleo diesel queimando, a gente pode investir no audiovisual e projetar esse artista também, entendeu? Com essa cama. Mas eu não descarto o CD, por exemplo, o CD do artista que está em movimento, está numa turnê, encheu o seu espetáculo porque ele está bem posicionado, obviamente, se esse artista estiver bem online, ele também vai vender show. Se esse artista estiver vendendo show, estiver com a plateia lotada, ele vai precisar ter o disco ali na mochila depois para vender para essas pessoas, entendeu? Então o disco é complementar, ele é algo mais, ele ainda é o palpável, né? Que foi consolidado em uma trajetória artística. E as pessoas colecionam, as pessoas gostam de ouvir disco, mas ao mesmo tempo a gente tem uma era em que os carros não são mais fabricados com CD player, entendeu? E que, volto a falar, 87% do consumo de música no mundo é digital, entendeu? Segundo as pessoas que eu tenho visto. Então, a gente produz CD, mas a gente não tem um consumo de CD como antigamente, né? Então, a sugestão que eu tenho para o artista recente é que se atualize com as necessidades atuais do mercado. Existem muitos métodos que hoje em dia não podem ser mais aplicados na era digital, né? Por exemplo, o conhecimento do direito autoral. O artista hoje em dia precisa aprender, na era do home studio, precisa aprender a gerar o SRC das faixas que gravou, dos fonogramas que gerou. Precisa saber que tem que respeitar o direito conexo, que é o amigo que gravou outro instrumento na sua música, entendeu? E a partir disso, fazer parcerias ou não com pessoas que possibilitem que esse trabalho possa ser projetado, né? Que é direto, é direto para a internet, né? E depois a música tem que estar ao próprio pulo e cada autor cuidar da sua obra, né? Mas a sugestão que eu tenho para essa era do streaming é que as pessoas registrem seus temas, gerem conteúdo com as suas músicas, porque hoje em dia 87% do consumo de música hoje são nas plataformas digitais, né?